Nicolás Gabriel Bahia, de 11 anos, morreu enquanto tentava se abrigar da chuva. A Marquise, alvenaria do centro comercial, caiu com a estrutura de ferro em cima do garoto. Ele morreu na hora. No momento do acidente, Nicolás estava com outro amigo que não se feriu e correu para pedir ajuda. Segundo informações dos moradores, o telhado foi adicionado ao centro comercial há pouco mais de dois meses. Eles relatam que a estrutura apresentava insegurança. Segundo informações dos vizinhos, Nicolás fazia o trajeto diariamente. Morava na rua ao lado do centro comercial. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. O corpo de bombeiros deve avaliar a estrutura da área. Agentes do Instituto de Mobilidade Urbana também foram acionados e precisaram desviar o trânsito da Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, para fazer a retirada da estrutura de ferro.